Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz os aumentos desse modelinho de tênis aqui, ó. Do 9 centímetros para o tamanho de 11 centímetros, né? O de 9 centímetros já tem vídeo aqui no canal e esse aqui é o de 11 que eu fiz os aumentos, tá? Como eu sempre digo, o tamanho de 9 centímetros eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Já os outros tamanhos, né, que eu confecciono aqui no canal, isso vai depender de bebês para bebês. Eu trabalho com o método de pedir pras mamães medirem o pezinho, tá certo? Então, aqui meninas, ó, o sapatinho de 9 centímetros ele terminava com 70 pontos e o de 11 com 78 pontos, tá? Na carreira final da sua linha. Então, eu busquei jogar esses aumentos na lateral, tá? Joguei aqui nas laterais e dei altura no sapatinho, né? Porque se eu pegar a receita lá dos 9 centímetros e fazer aqui, não vai dar certo. Vai ficar faltando ponto e vai ficar muito baixinho, mesmo que você consiga adaptar esse sapatinho. Então, nos modelos 11 e 12, eu gosto de mudar a altura no corpo do sapatinho, tá bom? Então, vamos lá para os materiais. Serão os mesmos do de 9 centímetros. Eu vou utilizar a agulha 1.75, tesoura, tá? Eu vou utilizar a cola Tec Bond, né? Cola Tec Bond, cola de silicone. É a palmilhinha, que eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima para você fazer a sua palmilhinha. Velcros, tá? Ó, eu cortei o pedacinho fofinho no tamanho de aproximadamente uns 3 centímetros e de largura 1 centímetro aproximadamente. Esse aqui é aquela parte fofinha. Já a parte espinhozinha, eu cortei aproximadamente 2 centímetros com 1 centímetro de largura, tá? Ó, com 1 centímetro de largura. Cadacinho, ó. Esse cadacinho aqui, já tem vídeo no canal, né? Eu ensinando a fazer esse cadacinho, ensinando a fazer essa pontinha aqui também. Eu vou deixar aparecendo para vocês aqui o vídeo do cadacinho, para vocês correrem lá e fazer essa pontinha. Eu torço a pontinha depois de finalizada e passo cola Tec Bond. Mas, mesmo assim, eu vou deixar o vídeo completo para vocês assistirem aqui, tá certo? Então, eu vou usar linha 100% algodão, tá? Vou usar um fio. Quando vocês viram eu trabalhando com um fio, é porque a tex é de 295 a 300, tá ok? E quando vocês me verem usando dois fios, duas linhas juntas, é porque a tex é menor. É 145 e 151, tá? Qualquer marca de linha que seja 100% algodão com essas medidas, você consegue fazer o sapatinho de crochê, certo? Então, vamos lá trabalhar. Olha, ó, já estou aqui com a solinha pronta, tá? De 11 centímetros. Essa solinha já temos vídeo aqui no canal, tá certo? Ó, 11 centímetros. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar e ir lá assistir, fazer a solinha de 11 centímetros, tá? É, aqui, ó, eu já passei a carreira de ponto baixo relevo para iniciar o meu trabalho. Para quem não sabe fazer o ponto baixo relevo, né, eu vou deixar aparecendo aqui em cima um vídeo de pontos básicos. Esse vídeo de pontos básicos ensina a fazer os pontos básicos que eu utilizo nos sapatinhos de crochê. E você não só utiliza nos sapatinhos de crochê, como também em outras peças, tá certo? Então, depois aqui de fazer a carreira de ponto baixo relevo, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, ó. Uma, duas, três. E aí, você já pode ir contando para você conferir se essa solinha sua vai terminar realmente com 78 pontos, tá certo? Eu vou passar aqui, ó, uma e vou fechar com ponto baixíssimo dentro da correntinha, vou passar a segunda, fechar com ponto baixíssimo dentro da correntinha e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas, ó, já fiz aqui as duas carreiras de ponto baixo que eu falei que eu ia fazer, né? Agora aqui eu vou cortar a linha branca e vou arrematar, ok? Aqui no canal também tem um vídeo de arremate, tá? Eu mostro como eu faço meus arremates aqui no sapatinho. Vou arrematar o meu aqui e volto para a gente continuar. Bom, arrematei porque nessa próxima carreira já vai ser aqui essa carreira de cor azul ou da cor da sua preferência, tá? Eu vou usar dois fios, ó, porque essa linha, ela é de tex menor, tá? Aí eu vou usar dois fios. Já fiz aqui, ó, a laçadinha. Eu vou começar aqui aonde eu arrematei, tá? Eu vou começar por aqui, ó. Onde eu arrematei, então, você sempre marca onde você arrematou, que é onde a gente vai começar, tá? Então, aqui, vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência de dez pontos altos. Então, já tenho um... Dois, e já vou escondendo o fio, tá? Três... A hora que eu tiver com os dez, eu volto. Pronto, fiz aqui os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer dois meio pontos altos, tá? Um... E dois. Agora, eu vou fazer uma sequência... De treze pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Vou fazer aqui e volto. Feito aqui os treze pontos altos, agora, vamos fazer uma sequência de vinte e oito pontos... Perdão. Fiz aqui a sequência dos treze pontos baixos. Agora, eu vou fazer a sequência de vinte e oito pontos baixos, pegando somente a laçadinha de dentro aqui, tá? Porque vamos deixar a laçadinha de fora pra fazer esse detalhe aqui vermelho, tá? Então, por isso, tem que pegar a laçadinha de dentro pra fazer o detalhe pegando a laçadinha de fora. Então, vamos lá, ó. A laçadinha de dentro. Tá vendo, ó? Tem duas laçadinhas, né? Quando você passa, você vê duas laçadinhas. Então, eu vou pegar lá de dentro e vou fazer uma sequência de vinte e oito pontos baixos, pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó. Eu vou fazer os meus aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os vinte e oito pontos baixos, pegando as laçadinhas somente de dentro, tá? Agora, eu vou fazer treze pontos baixos, tá? Pegando as duas laçadinhas, igual eu fiz do outro lado. Um, dois, três, quatro. Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, feito aqui os treze pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Agora, faço um meio ponto alto. O outro meio ponto alto. E sigo fazendo a sequência aqui dos dez pontos altos, tá? Eu vou fazer os meus dez pontos altos aqui e volto pra gente continuar. Prontinho. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho com ponto baixíssimo aqui, tá? Vou fazer novamente três correntinhas, que inicia um ponto alto. E vou fazer uma sequência agora de oito pontos altos. Então, já tenho um. Opa. Dois. Vou fazer os oito aqui e volto. Pronto. Fiz aqui os oito pontos altos. Agora, eu vou fazer a sequência de dois meio pontos altos aqui. Um. Opa, minha linha embolou aqui. Pera aí. Prontinho, desembolei, ó. Então, três, seis, sete, oito. Agora, um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer uma sequência de vinte, ó, perdão, de cinquenta e oito pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, vou passar pegando as duas laçadinhas normais, tá? Então, vou passando aqui, contando, cinquenta e oito pontos baixos, tá certo? Aí, aqui na frente, você pode pegar as duas laçadinhas do azul, tá? Era só aqui na parte branca que íamos fazer assim. Então, vou passar aqui meus cinquenta e quatro pontos baixos e volto. Voltei, meninas, perdão. É cinquenta e oito pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer o meu. Prontinho. Feito aqui os cinquenta e oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer... Um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E a sequência de oito pontos altos agora, tá? Fazendo esses oito pontos altos, eu vou arrematar. Então, eu aconselho que você assista, né? Ou faça um arremate que fique com a laçadinha, tá? Que eu já vou explicar aqui pra vocês. Porque lá no arremate onde eu ensino, fica a laçadinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque aqui é azul, né? Azul é bem difícil de aparecer. Então, agora aqui eu vou cortar a linha pra fazer o arremate. Cortar, puxo toda a linha, tá? Eu utilizo a agulha... Eu utilizo a agulha 1.25, é bem fininha a pontinha dela, pra me auxiliar. Depois que eu arrematei, eu vou puxar ela assim, ó. O sapatinho vai ficar de frente pra mim, tá? E vou localizar a casinha mais fácil pra vocês. Então, pera aí. Vou localizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui mais um pouco. Vou localizar a casinha do segundo ponto alto. Aqui as três correntinhas, aqui é o segundo ponto alto. Então, eu vou introduzir a agulha de dentro pra fora, assim, ó. Na laçadinha, tá? E vou puxar essa linha aqui pra dentro. As duas linhas, tá? Na minha vez, só um. E vou ajustar aqui, né? Pra unir, ó. E vou passar por cima aqui. Vou introduzir dentro da outra laçadinha aqui, ó. Você fazendo, você vai observar que em cima das três correntinhas vai ficar como se tivesse as laçadinhas, tá? Por isso que eu faço o arremate desse jeito. Aí, eu arremato aqui pra dentro e escondo. Prontinho, meninas. Arrematei, escondi o fiozinho, cortei. Agora, vamos trabalhar com a parte branca. É, nessa carreira aqui que vamos passar de parte branca, né? Vamos ter que ter atenção, porque vamos pegar também, né, ó. E deixar umas laçadinhas pra fazer esse detalhe azul e esse detalhe aqui vermelho, tá? Então, por isso que eu falei. Se você fazer o arremate igual eu ensino no vídeo aqui no canal, né? Vai ficar certinho as laçadinhas pra você pegar o lado de dentro, tá? Então, já dei a laçada aqui na minha linha, tá? Vou localizar aqui onde eu começo, aqui onde as três correntinhas. Aí, a laçadinha que ficou em cima da correntinha, eu vou pegar pro lado de dentro, tá? Ó, a laçadinha. E vou deixar a laçadinha de fora. Eu vou pegar só na laçadinha de dentro. E vou fazer cinco pontos baixos pegando a laçadinha somente de dentro, tá? O meu ponto baixo tem casos que eu faço duas correntinhas, tem casos que eu faço só uma. Aqui eu vou fazer uma correntinha que já representa como se fosse um ponto baixo, tá? Aí, vou fazer uma sequência de cinco pontos baixos pegando só a laçadinha de dentro. Então, já tenho uma, aqui, ó, duas, três, quatro e cinco. Eu já fui escondendo a linha também, né, ó? Pegando só a laçadinha lá de trás. Ô, mosquinha. Quando é formiga, é mosquinha. Agora, eu vou fazer uma sequência de dezesseis pontos baixos, tá? É, eu vou começar contando desde o um, pra vocês não se perderem. Então, eu fiz cinco, é, pegando só a laçadinha de fora. Agora, eu vou fazer dezesseis pegando as duas laçadinhas. Então, eu vou contar desde o um, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer as minhas dezesseis, tá? Aí, aqui, você já pode pegar as duas laçadinhas e já volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os dezesseis pontos baixos pegando as duas laçadinhas. Agora, também, eu vou deixar, vou pegar a laçadinha de dentro pra poder fazer o detalhezinho azul. Esse que deixamos foi dessa parte aqui do calcanhar vermelha. Agora, esse que eu vou fazer aqui é da partezinha azul, tá? Então, nós vamos pegar a laçadinha do lado de dentro também e vamos fazer quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três e quatro, tá? Pegando somente a laçadinha de dentro e deixando a laçadinha de fora. Agora, eu vou fazer uma sequência de vinte e oito pontos baixos pegando a laçadinha de dentro. Eu vou começar contando com o número um também, tá? Ó. Um, dois, três. Vou fazer os vinte e oito e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui os vinte e oito pontos baixos pegando as duas laçadinhas. Agora, eu vou fazer aqui mais quatro pegando a laçadinha de dentro, porque é dos dois lados o detalhe azul, tá vendo, ó? É dos dois lados. Então, agora eu vou fazer quatro pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro, ó. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer a sequência de dezesseis pontos baixos pegando as duas laçadinhas, tá? Ó, vou começar contando com um. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer os dezesseis e já volto. Prontinho, fiz aqui os dezesseis pontos baixos e já ficou aqui, ó, os cinco, né? Pra poder fazer igual aqui desse outro lado, também pegando a laçadinha de dentro. Então, eu vou fazer aqui os cinco pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro, deixando a laçadinha de fora, tá? Ó. Fiz aqui os cinco. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que fiz. Aqui, tá? No começo, fecho dentro dela com ponto baixíssimo. Bom, meninas, eu já vou fazer esse detalhezinho aqui, tá? Ó, e vou deixar ele pronto. Pra hora que eu... Que a gente, conforme a gente for fazendo o branco, vai chegar uma hora que vamos ter que emendar ele, tá? No crochê. Fazendo o próprio crochê. Então, aí, você vai pegar a linha da tua cor, da tua preferência que você tá fazendo, né? E vamos fazer o detalhezinho aqui na lateral. Já dei a laçadinha. Então, aí, você vai localizar aqui as quatro laçadinhas pro lado de fora. Aqui a primeira. Eu vou introduzir a agulha, né? E vou fazer aqui, ó. Aqui nesse caso, eu fiz duas correntinhas, tá? Pra que equivaler a um ponto baixo. Então, ó. Uma, duas. Aqui, vem aqui e faço o ponto baixo. Eu já tô escondendo a linha. Se você tiver dificuldade pra esconder a linha, deixa pra esconder no final, quando você terminar aqui. Ó, já escondi, ó. Ficou um, dois, três, quatro pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer quatro carreiras no total. Então, eu já fiz uma, duas. Vou fazer as outras duas e volto. Ó, prontinho. Já fiz as quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou arrematar aqui. Tá bom? Ó, meninas, se vocês já quiserem esconder esse pedacinho aqui pra não atrapalhar vocês, já pode esconder. Tá? Eu vou esconder o meu assim que eu fizer aqui do outro lado também. Será o mesmo processo aqui desse lado, né? Dessas outras laçadinhas que deixamos aqui. Vou fazer a minha aqui laçada na linha. Ó. Aqui estão as laçadinhas que deixamos, né? Vou introduzir a agulha e vou fazer... Duas correntinhas que equivalem como se fosse a um ponto baixo. Na próxima aqui, ó. Um ponto baixo. Eu tô escondendo a minha linha, né? E aí... O último ponto baixo aqui. Então, ficou quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. E também vou fazer quatro carreiras, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e vou mostrar como é que eu escondi a linha. Ó, meninas. Eu usei a agulha de tapeçaria, tá? Agulha da bundona, que eu sempre falo assim. Aí, eu vou introduzir aqui, ó, a agulha nessa carreira aqui, ó. Por dentro, quer ver? Assim, tá vendo? Ó. E aí, depois eu passo a linha aqui dentro. Uma lambidinha, né? Quem é que não faz isso pra poder passar a linha? Quem é? Me diga. Me diga, me diga, me diga. É porque não vai ter problema nenhum, né? Essa linha vai depois vai ser cortada. Mesmo assim, ainda não passou. Agora vai passar. Pronto. Puxo. E aí, eu vou puxar ela aqui, ó. Aí, ó. Entendeu? E aí, eu vou fazer esse processo do outro lado também. Prontinho, meninas. Agora, vamos dar continuidade, né? Na peça e branco. Vamos agora fazer... É... Dezoito pontos baixos, tá? Então, é uma correntinha. Já equivale como se fosse a um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Pode pegar... Vai pegar... Pode não. Vai pegar as duas laçadinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus dezoito pontos baixos. E volto pra gente continuar. Prontinho. Fiz os dezoito pontos baixos. Agora, vamos fazer nove pontos altos, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... E nove. Feito aqui os nove pontos altos, vamos fazer a parte da diminuição agora, tá? Ó, essa laçadinha, ela vai ser fechada... Essa laçadinha, esse detalhezinho, ela vai ser grudada na próxima carreira, tá bom? Então, agora aqui, eu vou fazer as diminuições. Vou fazer doze diminuição. Laçada na agulha. Vem, puxa. Quem tiver com dificuldade de não entender como é feita a diminuições, lá no meu vídeo de pontos básicos, eu ensino detalhadamente essas diminuições aqui, tá? E explico certinho pra vocês. Vou fazer as minhas doze e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as doze diminuições. Agora, eu vou seguir fazendo aqui os nove pontos altos, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E nove. Vou agora seguir fazendo os dezoito pontos baixos, tá? E vou fechar com ponto baixíssimo dentro lá daquela primeira correntinha que eu fiz, tá bom? Porque lá é onde começa o sapatinho. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra continuar na próxima carreira. Bom, agora vamos unir essa... Esse detalhezinho aqui, tá? Então, eu vou passar uma carreira de ponto baixo. E essa carreira já vai ser a carreira que eu dei pra dar altura no sapatinho. Eu dei uma altura aqui... E aí, vou dar uma outra altura aqui. Então, eu vou fazer aqui vinte e um pontos baixos. Esse aqui já conta como se fosse um, tá? Dois... Três... Vou seguir aqui. Quando eu tiver com os vinte e um pontos baixos, eu volto pra mostrar como vai unir aqui. Prontinho, meninas. Fiz aqui as vinte e um... Os vinte e um pontos baixos, agora nós vamos unir. Como nós vamos unir? Ó... Nós vamos pegar pela laçadinha de dentro aqui, tá? Ó... Um, dois, três, quatro... Vou pegar a laçadinha daqui de dentro e as duas laçadinhas do ponto baixo aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Ó... A laçadinha daqui e os dois puxam e faz um ponto baixo. No próximo, a laçadinha de dentro. O do ponto baixo puxa e faz um ponto baixo. No próximo, mesma coisa. Ponto baixo. Entenderam? E aqui a outra laçadinha, a última laçadinha. Opa! Aí balança tudo. E aqui, ponto baixo. Aí agora aqui você vai seguir fazendo vinte e oito pontos baixos, tá? Em cima das diminuições também vai passar ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui os vinte e oito. Um, dois, três, quatro. Vou fazer os vinte e oito e volto pra gente continuar. Bom, antes eu fiz aqui os vinte e oito pontos baixos. Agora eu vou fazer o mesmo processo igual eu fiz lá pra emendar do outro lado, tá? Entra aqui, pego a laçadinha. Pego aqui as duas laçadinhas de baixo. Um ponto baixo. Aqui a mesma coisa, outro ponto baixo. Aqui, aqui, outro ponto baixo. E aqui, e aqui, outro ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo os pontos baixos, tá? Os vinte e um pontos baixos. E vou fechar com o ponto baixíssimo da primeira correntinha aqui. Prontinho, agora vamos fazer a próxima carreira. E essa, a próxima carreira vai ter mais diminuições aqui, tá? Então, agora aqui eu vou seguir fazendo dezesseis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer os dezesseis aqui e volto. Feito os dezesseis pontos baixos. Agora eu vou fazer onze pontos altos, tá? Um. Dois. Vou fazer aqui os onze pontos altos e volto. Feito aqui os onze pontos altos. Agora, vamos fazer seis diminuições, tá? Uma. Duas. Vou fazer as seis aqui e volto pra continuar. Prontinho. Feito as seis diminuições. Agora eu vou seguir fazendo aqui os onze pontos altos, tá? Vou fazer aqui os onze pontos altos e volto. Feito aqui os onze pontos altos, agora eu vou fazer a sequência, né, de dezesseis pontos baixos. E vou fechar com um ponto baixíssimo lá no final, dentro daquela primeira correntinha. Prontinho. É, vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo pra pegar as laçadinhas aqui da frente e deixar pra poder fazer a língua. Então, essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui os pontos baixos até chegar na direção aqui da primeira diminuição, tá? Eu vou contar aqui rapidinho pra falar pra vocês. É, vinte e sete pontos baixos até chegar lá, é, do lado da diminuição lá, tá? Então, ó, um, dois, três. Vou fazer os vinte e sete aqui e volto. Prontinho. Feito aqui os vinte e sete pontos baixos. Agora eu vou fazer ponto baixo pegando só a laçadinha de fora aqui, tá? Porque a laçadinha de dentro vai ser onde vamos fazer a língua. Então, aqui, ó, um, dois, tô pegando somente a laçadinha de fora, ó, três, quatro, cinco, e seis. E aí, agora, eu sigo fazendo ponto baixo até lá no final. Aí, lá no final, você já pode cortar e arrematar, tá ok? Prontinho, meninas. Agora, vamos fazer a língua aqui do sapatinho. Então, eu vou localizar aqui a laçadinha lá de dentro. Você, com o seu trabalho, vai estar melhor pra você visualizar, tá? Então, eu vou localizar aqui a minha primeira laçadinha e vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. E aí, eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos aqui pegando a laçadinha de dentro, tá? Você vai olhando o seu aí. Eu, como eu já tô acostumada a fazer essa linguinha, já consigo ir pegando fácil. Mas, conforme você for praticando, você também vai conseguir fazer fácil, né? E mais rápido essa parte da linguinha. Tem gente que avessa todo o sapatinho. Bom, eu não acho essa necessidade. Então, aqui eu fiz três, as seis, os seis pontos altos. Nesse último aqui, eu vou fazer um aumento, tá? Na mesma casinha, eu vou fazer mais um ponto alto, que vão ficar sete. Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui sete pontos baixos, tá? Ó. Sete pontos baixos. Entra aqui dentro das três correntinhas, né? Sete pontos baixos. Gira o trabalho com a linha para fora novamente. E agora, eu vou trabalhar aqui nessa língua, fazendo um aumento nas pontas, tá? Aqui, nas laterais, nas pontas. Então, eu faço assim, ó. Faço um ponto baixo e duas correntinhas, pra mim, que vale como se fosse um ponto alto. Na mesma casinha, outro ponto alto, tá? E agora, sigo aqui fazendo pontos altos até lá na última casinha. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto. Cheguei aqui na última casinha. Eu também vou fazer um aumento aqui, tá? Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo pontos baixos aqui. Até lá no final. Ó. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, até ter cinco carreiras de ponto alto, tá? Eu vou contar somente as de ponto alto, ó. Uma, duas. Aí, eu vou fazer assim, até quando tiver cinco, tá? Com aumento nas duas pontas, assim. Aí, você volta em ponto baixo, faz o aumento no começo e no final. Aí, quando tiver cinco, ó. Uma, duas, assim, carreiras de cinco pontos altos, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, prontinho, meninas. Já fui e voltei aqui, ó. Fazendo. Fiz esse ponto baixo. Então, agora eu vou contar aqui pra mostrar pra vocês que tem cinco carreiras de ponto alto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu já voltei aqui em ponto baixo. Agora aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. Opa. Um meio ponto alto. Aí, eu sigo fazendo pontos altos até quando eu chegar lá no final. É, faltando duas casinhas pra chegar no final, tá? Pra fazer esse mesmo esquema aqui da pontinha. Eu vou falando e vou arguendo a mão e por isso que trompa aqui, né? Câmera. Isso já é... Vamos supor. Se não bater, não é eu gravando. Entendeu? Brincadeira. Ó. Então, já tá aqui, ó. Duas casinhas. Uma, duas. Aí, eu venho e faço um meio ponto alto. Um ponto baixo. E aí, eu já posso arrematar aqui, tá? Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, eu arrematei aqui a parte da língua, tá? Agora, meninas, essa parte do calcanhar, essa parte aqui onde faz o calcanhar, essa parte azul, a parte vermelhas, né? Esse biquinho é a mesma coisa, é o mesmo jeito de fazer do de nove centímetros. Então, por isso, eu vou deixar a parte, né? Vou recortar o vídeo, vou colocar aqui, pra mim não gravar tudo de novo e acabar esquecendo de algum detalhe, né? E aí, eu vou voltar pra gente fazer essa tira aqui, tá? Porque essa tira eu fiz maior de nove centímetros. Aí, eu volto, gravo esse pedaço aqui, né? Pra vocês. E aí, também vou deixar a parte do vídeo do acabamento, colando, finalizando, tudinho. É a mesma coisa, tá certo? Então, ficam aí com o restante do vídeo, né? De nove centímetros. Faz, que vai dar a mesma coisa aqui, tá? Faz a parte do calcanhar, a partezinha azul, tudo vermelha. Vai acompanhando o vídeo aí, que é a mesma cor de nove centímetros. E aí, depois, né? Vou voltar pra fazer essa parte aqui com vocês e deixar o outro pedaço do acabamento. Prontinho, meninas. Coloquei a língua aqui pro lado de dentro, tá? Pra não me atrapalhar. Agora, vamos subir a parte do caninho aqui, ó. Então, aqui, ó. Você vai localizar aqui, dessa carreira aqui, da segunda, o primeiro ponto alto aqui, né? Primeiro aqui, ó. Então, vai vir aqui nessa direção aqui do primeiro. Introduzir a agulha. Pegar a sua linhazinha aqui. Aqui, eu vou iniciar com duas correntinhas. Que vai equivaler como se fosse a um ponto baixo. E vou fazendo aqui, ó. Ponto baixos. Até lá do outro lado, no mesmo rumo, tá? Se caso você já tiver dúvidas na hora de achar, você já pega aí um pedacinho... Ai! Um pedacinho de linha. E localiza aqui, ó. Ó, o primeiro ponto alto aqui dessa carreira aqui, ó. Aqui é a carreira de ponto baixo. Aqui é a outra carreira. E aqui é o primeiro do ponto alto. Então, daí, você já marca com um pedacinho de linha. Né? Então, você vai seguir fazendo ponto baixos até aqui. Prontinho, meninas. Cheguei aqui até onde eu marquei. Vou tirar a linha. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira casinha. Venho no próximo. E volto fazendo aqui, aqui. Ponto baixos, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui do outro lado. Quando tiver faltando uma casinha. E aqui, já chegar nas duas correntinhas. Pronto. Cheguei aqui na ponta. Está a casinha. E as duas correntinhas. Então, eu vou fazer o quê? Uma diminuição de ponto baixo aqui, ó. E aí, eu vou fazer uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira casinha. Venho no próximo e ponto baixo. Eu vou fazer mais essa vez e mais uma. Vamos ficar no caso aqui. Uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Então, eu já estou... Vou fazer isso aqui até chegar lá no final. E aí, no final, aqui na pontinha, vamos fazer também uma diminuição de ponto baixo. Aí, faz uma correntinha. Vira, né? Pula a primeira casinha. E volta de ponto baixo, tá? Eu vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês. Ó, pronto, meninas. Estamos com quatro carreiras, ó. Começamos aqui. Uma, duas, três, quatro. Todas essas quatro carreiras foi do jeito que eu ensinei a primeira e a segunda. Então, ficou quatro. Agora, vamos fazer esse detalhezinho aqui azul, meninas. Ó, tá vendo? Essa bordinha aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar aí a sua linha azul ou da cor que você estiver fazendo. Então, vamos lá. Fiz aqui já a laçadinha. Vai deixar, dar a pausinha aqui no branco, ó. Não arrematei, tá? Só fiz ele aqui. Então, você vai pular essa primeira casinha aqui. Ô, foco, meu bebê. Essa primeira casinha. Vai vir aqui na segunda. Vai pegar a laçadinha somente de dentro. Tá, ó. Aí, você vai fazer o que aqui, ó? Uma correntinha. Aí, aqui no próximo, pegando somente as laçadinhas de dentro. Deixando as de fora, tá? Ó, vamos fazer ponto baixo. Ó, tá vendo? Eu já tô escondendo a minha linha aqui. E vou seguindo aqui fazendo ponto baixo. Ó. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo. Já escondi um tanto bom da linha. Vou tirar ela daqui pra parar de me atrapalhar. Porque quando a gente vai escondendo, querendo ou não, dá uma certa dificuldade, né? Então, ó. Tô pegando somente a laçadinha lá de dentro. Ok? E vou fazendo aqui. Até quando tiver faltando aqui, ó. Duas casinhas, ó. Aqui no caso, ó. Uma, duas. Eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Aqui tem duas casinhas. Duas laçadinhas, ó. Uma casinha, outra casinha. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo. Porque vai sobrar uma casinha aqui, igual lá do outro lado. Então, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar, arrematar e volto pra gente fazer o restante aqui do branco, tá? Prontinho, meninas, ó. Né? Arrematei aqui. Agora aqui tô na parte branca. Deixa eu vir aqui, ó. Tá vendo? Você vai virar o trabalho com a linha para fora. Vai vir aqui, gente. Você vai fazer o que aqui, ó. Um ponto baixíssimo, tá? Entrei naquela primeira casinha e fiz. Eu vou fazer o que aqui, ó. Um ponto baixíssimo. E agora eu vou passar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou entrar no mesmo lugar onde eu fiz o azul. Tá vendo, ó. A laçadinha de fora só vai ficar aqui de enfeite. Não vamos ocupar ela. Então, vamos passar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Vou passando. Ô. Não trompa, Yara. É que eu vou erguer na mão, gente, ó. Tô passando ponto baixíssimo. Aí, o acabamento é só pra ficar bonitinho, né? Por isso que eu deixei ele lá pra dentro. Pra ele ficar com esse aspecto aqui, ó. De como se estivesse embutido lá pro lado de dentro. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Então, por isso que eu fiz ele desse jeito aqui. Só pra dar um detalhezinho, né? Mais diferenciado. Então, aqui eu vou passar ponto baixíssimo. Ó. Vou passar ponto baixíssimo tudo aqui. Aí, eu vou descer aqui. Vou passar ponto baixíssimo nessa parte aqui da frente. Aí, eu vou subir aqui e vou arrematar. Tá ok? Vou fazer o meu em volta pra mostrar. Tá ficando assim, ó. Aí, Yara, eu não quero pôr o detalhe azul. Então, aí, eu faço só essa linguetinha aqui, né? E no... Azul não, perdão. Vermelho, olha. Também ele vai ficar uma graça se não tiver os detalhes vermelhos. Caso você não queira fazer. Vamos supor, né? Então, agora, vamos lá pra parte vermelha. Vou pegar aqui. Já fiz a laçadinha. Então, agora, nós vamos localizar aqui, ó. Nessas laçadinhas que deixamos, tá? Aqui já a primeira. Então, eu vou entrar aqui. E vou fazer o quê? Duas correntinhas. Que equivale como se fosse um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo pontos baixos nessas laçadinhas, tá? Até lá do outro lado, onde deixamos. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei até aqui na última laçadinha, tá? Vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira casinha. Virar o próximo. E voltar fazendo pontos baixos. Quando eu chegar lá no final, que tiver faltando duas casinhas, eu volto, tá ok? Prontinho, meninas. Ó, aqui no final tá faltando, ó. Uma casinha e as duas correntinhas. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou entrar dentro das duas correntinhas. E a diminuição. Então, uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. E volto fazendo aqui ponto... Pulo a primeira. Vem aqui. E volto fazendo aqui ponto baixos, tá? E aí, lá no final também, quando tiver faltando duas casinhas, vou fazer a diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer o meu. Quando chegar lá, eu volto. Pronto. Cheguei aqui, ó. Uma, duas. Então, uma diminuição. Laçada. Puxa outra. Pronto. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira casinha. E volto fazendo ponto baixos. Até lá no final. Quando tiver duas casinhas também, eu volto para fazer a diminuição. Pronto. Uma, duas. Então, uma diminuição. Tá ok? Então, agora aqui eu já posso rematar. E esconder essa parte aqui. Tá ok? Eu vou fazer isso no meu e volto para fazer a parte de trás. Agora, vamos para a parte de trás. Vamos localizar aqui a primeira laçadinha daqui, né? Ó. Aqui. Produzir a agulha. Vou fazer a mesma coisa. Duas correntinhas. E sigo aqui fazendo aqui os pontos baixos. Então, vai dar dez pontos baixos. Né? Porque deixamos dez laçadinhas. Vou seguir fazendo o meu aqui. Quando chegar lá no final, eu volto para a gente continuar. Cheguei aqui no final, meninas. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Tá? Quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer um aumento. Vou fazer dois pontos baixos na mesma casinha. Dentro da mesma casinha. Dentro da... Das duas correntinhas aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui dentro, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Aí, no próximo, outro ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo. Então, os aumentos serão somente na ponta aqui no final. Tá? No final da carreira que estamos fazendo. Então, ó. Tô fazendo aqui. E aqui... Um aumento. Um ponto baixo. Pera aí. Não peguei direito. Vou pegar as duas laçadinhas. Não tô conseguindo pegar as duas laçadinhas. Peguei. Agora, peguei. Um ponto baixo. No mesmo lugar. Outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto aqui fazendo ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Né? Aí, eu sigo fazendo. Tá ok? Aí, aqui na ponta, mais um aumento. Eu vou fazer assim. Fazendo aumento nas pontas até ter cinco carreiras. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer mais essa com aumento na ponta. Volto e faço mais um aumento na ponta. Aí, vai ter cinco. Aí, eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, meninas. Vamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Com os aumentos aqui. Então, eu não vou fazer mais aumentos na ponta. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para dentro. Para fora, perdão. E vou continuar fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer até atingir no total de oito carreiras. Contando desde lá da primeira, tá? Então, aqui eu já tô na sexta carreira. Deixa eu só conferir com vocês. Não vou fazer mais aumento aqui na ponta, tá? Então, um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui ponto baixo. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta mais duas carreiras para completar oito. Eu vou fazer o meu. Aí, vocês já podem arrematar e esconder o fio. E vamos voltar com essa cor de linha para fazer a linguinha aqui na parte da frente. Então, eu já cortei e arrematei. Vou só conferir com vocês aqui se tem as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui a linha da cor do soladinho. Já vou dar aqui a laçadinha para ir fazendo. A linguinha aqui da parte da frente. Então, aqui, meninas, ó. Vamos pegar aqui a solinha. Vamos localizar os cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o meio. Então, aqui é o aumento do meio. Né? Aqui. Aqui e aqui. Então, eu vou contar um, dois, três para cá. Vou pegar aqui a linha. Ó. Já vou esconder. Vou fazer uma, duas correntinhas. Tá vendo? Eu peguei somente a laçadinha aqui de cima. A de baixo, não. Só a de cima. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos. Vou fazer seis pontos baixos. Já fiz um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo novamente pontos baixos. Tá? Eu vou fazer aqui no total de... Deixa eu só conferir aqui. Quatro carreiras. Porque na última, eu vou fazer as diminuições na ponta. Pra ela ficar arredondadinha. Tá? Então, já fiz duas. Vou fazer... Já fiz, ó. Uma, duas. Vou fazer mais duas. Aí, na quinta, eu volto pra gente tá finalizando. Ó, meninas. Já tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Já estou na quinta. Então, eu vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira. Vou vir aqui na próxima. E vou fazer um ponto baixo. Um. Dois. Três. E quatro. Aí, no último, eu fiz o quê? Fiz um ponto baixíssimo. Tá? Fiz assim. Aí, eu vou cortar. E vou arrematar. E vou esconder. Aí, eu vou voltar pra gente moldar ele. Tá? Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui a linguinha. Ó. Tá? Agora, eu já coloquei a palmilha lá dentro. Vou umedecer o sapatinho pra moldar. Pronto, ó. Já umedeci o meu sapatinho. O primeiro lugar que eu arrumo é a parte de baixo. Deixando certinho, igual a palmilhinha, né? E aí, meninas. Aqui na parte de moldar é você e o sapatinho seu aí. Não tem segredo pra moldar, tá bom? Então, aí, é só você não ficar puxando, esgaçando. Na verdade, eu moldo ele só pros pontos ficarem alinhados certinho, tá? Dá uma puxadinha de leves na linguinha, só pra dar uma alinhada nos pontos altos. A parte da frente, eu sempre arrumo com esses dois dedos. E apoio aqui na palma da minha mão, tá? Então, eu vou moldar o meu aqui e esperar secar um pouquinho. E vou voltar pra gente tá fazendo os acabamentos. Pra fazer a tira, vai ser a mesma coisa, né? O que acontece? Eu fiz ela com mais carreiras, né? E aí, vou gravar aqui pra vocês. Esse do de onze centímetros, eu fiz com mais carreirinhas do que o de nove, né? Como eu disse lá, lá atrás. Então, vamos fazer aqui a laçadinha, certo? Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma. E vou vir na terceira, ó. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixo. Vai ficar duas correntinhas. Essas duas correntinhas aqui da pontinha, significa como se fosse um ponto baixo. Então, eu já tenho um, dois, três. Três, três, e quatro. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Tem que ter quatro pontos baixos aqui, tá? Ó, um, dois, três. Três, a quarta vai ser dentro daquelas duas correntinhas do início, tá? O quarto ponto baixo, ó. Vou entrar nelas aqui. Tá bem apertadinho, né? Pera aí. Pronto, consegui. Refiz de novo, né? Então, um, dois, três, quatro dentro das duas correntinhas, tá? E aí, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo. Então, eu tenho que fazer trinta carreiras, tá? Depois de ter feito as trinta carreiras, aí você arremata e esconde a linha, tá bom? Eu vou fazer o meu, vou acabar de fazer o meu sapatinho. E agora, a parte aqui do acabamento, né? De colar as coisas, de... É a mesma coisa de nove centímetros, tá? Por isso, eu vou deixar o vídeo aí de nove centímetros para vocês continuarem assistindo, tá? Fazer o acabamentozinho, tá certo? Então, meninas, é isso. Mostrei para vocês aonde eu fiz a alteração. Enquanto eu vou falando, eu vou fazendo aqui. Mostrei para vocês aonde eu fiz as alterações, né? Fiz nas laterais e dei a altura. Eu não quis fazer a comparação assim, ah, o de nove centímetros eu fiz com tantos. O de onze eu fiz, vou fazer com tantos. Porque tem meninas que diz que se confunde. Então, você faz a sua anotação para você descobrir aonde é o aumento. Faz a anotação do primeiro sapatinho lá, que temos já no canal, o de nove centímetros. Faz a sua anotação do jeito que você entende. Depois você vem e assiste aqui o de onze e faz a anotação para você ver aonde foi as alterações. Foi bem poucas, né? Foi bem poucas. E aí, uma coisa eu digo. Se já tem o sapatinho tamanho nove centímetros, vai ficar fácil para você já fazer o de dez. Se já tem agora o sapatinho no tamanho de onze centímetros, já vai ficar fácil para você fazer no tamanho de doze centímetros. É claro que conforme for surgindo as encomendas aqui para mim, ou eu tiver um tempinho, né, de fazer, eu faço e venho aqui gravar com vocês, tá certo? Então, meninas, eu já vou me despedir por aqui de vocês, tá? Que eu estou gravando. Se vocês fizerem, né, posta lá no grupo Aprendendo Corfê Cunharinha Nascimento. Mas coloca lá, esse aqui é no tamanho onze, esse aqui é no tamanho doze, esse aqui é no tamanho nove, dez. Porque só assim eu vou conseguir saber a diferença, tá? Porque na foto não dá para notar muito se ele é grande, se ele é pequeno. Tá certo? Então, ainda o vídeo não vai acabar. E vocês ficam aí para assistir a parte como se faz o acabamento, tá bom? Beijos, meninas, até mais. Fiquem todas com Deus. E ainda tem vídeo aí. Tá aqui, até esqueci de mostrar, já terminei, né, já arrematei. Vamos cortar aqui o velcro, tá? Para estar colando aqui. Então, aqui, ó, o velcro eu cortei aproximadamente um centímetro de largura e de comprimento dois e meio, tá? Então, eu vou cortar aqui a partezinha mais fofa. Vou medir aqui, ó, um centímetro. Gente, eu preferi cortar ele assim, ó. Já da largura, porque o meu velcro ele é bem largo, né? Então, aqui, ó, eu vou cortar um centímetro. Vou marcar aqui com lápis, para mim não se perder. Ó. Um centímetro. Vou cortar. Aí, eu vou tirar aqui um pouquinho da bordinha aqui. E essa outra eu vou arredondar, né? Ó. Ficou assim. E essa parte aqui, ó, eu cortei também um centímetro por um e meio, tá? Então, é a parte espinhenta. Vou marcar aqui um centímetro. Cortar aqui um centímetro. Tira só um pouco dessa bordinha que não tem espinho. Vou medir aqui um e meio. Corta bem aqui. Tirar essa sobrinha daqui. Tá? Então, já tá cortado aqui os meus velcros. Agora, eu vou colar eles aqui. Vou colar aqui. Ó. Essa aqui é a parte espinhenta. Deixa ela separada. Quem também aqui já usa uma pinça velha aí, ou comprou uma pinça, só para auxiliar, para estar colando os detalhes. Quem, 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 quem? Então, eu vou passar aqui a cola Tecbond, que eu tô usando, tá? Ó, meninas. Ah, Yara, eu tenho medo de soltar. Sabe o que que eu faço? Eu faço uma mistureba. Passei um pouquinho de cola, opa, Tecbond. Vou lá, dou um pingo aqui, grande, assim, e espalho da cola de silicone. Né? Faço uma mistureba de cola. E aqui, já vou colar, tá? Já vou deixar para colar. Eu sempre apoio em algum lugar para colar, e não colar minhas coisas. Então, eu vou apoiar aqui na régua. Eu sempre coloco na minha palmilha velha, mas não sei onde ela tá. Tá? Vou pôr aqui na régua, aqui, pegar aqui. Assim, só para colar aqui, ó. Quando eu não tenho nada para fazer, eu fico fazendo as travinhas da chuteira, que é um, às vezes, é um saco para fazer, né? Brincadeira. É muita travinha para fazer, às vezes, eu faço e deixo aqui dentro, ó. Pronto, já. Então, ó, já colei aqui, vou deixar aqui reservado. E agora, nós vamos colar aqui, esses detalhes aqui, né? Então, vou começar colando aqui a parte de trás do calcanhar. Então, ó, eu vou colar com cola Tec Bond. Yara, eu não gosto de usar cola Tec Bond. Ela fica dura. A sua também fica? Então, meninas, o meu também fica duro. Acontece que eu acho que qualquer cola que você passar para colar, vai acabar endurecendo onde você passou. Mas a cola Tec Bond, eu uso ela já faz tempo. E, graças a Deus, ainda não tive reclamações de cliente que aconteceu alguma coisa de descolar, entendeu? De soltar, de lavar e descolar. Graças a Deus, ainda não tive reclamação. Então, aqui, meninas, eu não vou passar em todo o crochê. Eu vou passar somente na borda aqui, desse detalhe aqui atrás, tá? Só nas bordinhas. No meio, eu não passei. Justamente ficou azul disso, pra não ficar duro. Então, passei, né? Só nas laterazinhas, nas bordinhas. E vou firmar aqui, ó, pra colar. Ó. Já colou. Até que Bond não tem brincadeira com ela. Bateu, já colou. Tá? Já de silicone, iria demorar mais um pouquinho. Você iria ter que ficar segurando mais tempo um pouquinho, tá? Então, agora aqui, a parte da frente. A primeira parte que eu colei aqui, foi da vermelha. Então, eu fiz assim, ó, com ela, ó. Assim, tá vendo? Ó. E vou passar nas bordas. Passar nas bordas também. Só nas bordas que eu passei. Na primeira carreira, vamos dizer assim. Na primeira aqui, de ponto baixo, ó. Passei. Aí, eu vou subir ela aqui, ó. Com a ajuda da pinça, tá? Pra não melecar meu dedo. Aí, o primeiro lugar que eu vou colar é aqui a parte da frente. Pra não correr risco de ficar torto os demais. Então, aí, eu venho colando aqui, olha aqui, ó. As outras partes. Ó, já tá colada, já. Já colei. Tá vendo? E agora, ó. Agora, o que que eu vou colar vai ser essa linguinha aqui. Ó. Ui, ui. Eita, pega. Fiz tanta força que meu sapato já chegou a voar, quase. É que eu tô empurrando aqui com o dedo, né? Pra colar. Então, ó. Colei. Né? Já tá todo coladinho. Por isso que eu moldo. Pra não correr risco de colar e ficar torto, ó. Não ficou, tá certinho. Tá vendo a parte da frente? Agora, vamos passar o cadastro. Eu passei o cadastro primeiro e depois eu colei esse aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar minha linha de crochê, minha agulha de crochê, só pra me dar auxílio na hora de abrir mais o buraquinho, tá? Então, aqui, ó. O primeiro lugar onde eu vou passar, eu vou localizar aqui as seis diminuições aqui, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. A primeira diminuição, eu vou vir no próximo aqui, onde é o ponto alto. E vou introduzir assim, ó. Em cima dele, ó. Entre o ponto alto e o ponto baixo. E vou forçar, assim, a agulha já pra abrir. Tá vendo? Já vou passar aqui o cadastro. Essa pontinha que eu faço no cadastro, já tem aqui de dicas, tá? Como é que eu faço. Então, eu venho aqui do outro lado também. Aqui está a diminuição e aqui está o ponto alto. Entre o ponto baixo e o ponto alto, força aqui a agulha. E passa aqui a outra pontinha do cadastro, tá? E aí, eu vou puxar aqui pra ajeitar, ficar do mesmo tamanho. Pronto. Já passei, deixei eles do mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui, ó. Depois da onde eu introduzi aqui a primeira parte do cadastro, eu vou contar um, duas casinhas. Na terceira, eu vou forçar pra agulha entrar assim, tá? E já vou passar aqui, ó. Desse outro lado aqui. Aí, você vai arrumando o cadastro, pra ele não ficar todo torcido, né? Aqui, mesma coisa. Uma, duas, na terceira casinha. Por ser aqui com a agulha, abriu. Vou passar meu cadastro aqui. E agora, a última passada, eu passei aqui, ó. No mesmo lugar aonde eu iniciei aqui essa carreira, né? Do calcanharzinho, da parte de trás. Então, eu vou introduzir aqui o cadastro. E já vou forçar aqui do outro lado também. Aqui, ó. Tanto do um lado, quanto do outro. E vou passar os cadastros, tá bom? Ó, prontinho, meninas. Tá vendo? Já passei o cadastro, ó lá. Escondi o cadastro lá pra dentro. Agora, vamos pôr o velcro, tá? Se eu for, como eu já colei aqui, né? Então, aqui não tem erro pra você colar. O que você vai diferenciar de um pé para o outro, é a hora de você colar o velcro. Entendeu? Então, né? Já faz aí os dois pezinhos. Na hora de você for colar o velcro, cuidado pra não colar os dois pro mesmo lado. Então, aqui, ó. Já colei desse lado aqui, que é o pé esquerdo, pra mim. Ó. Então, na hora de você for colar, se você puder deixar aberto assim, pra não colar os dois aqui do mesmo lado e ficarem o mesmo pé. Então, você já deixa uma aberta aqui pra você saber, né? Ó. Deixei daqui e o outro do ladinho. Então, você vai colar o velcro nessa partezinha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui, tá vendo? Assim. Então, como que você vai fazer? Eu vou passar aqui, ó. Se você quiser costurar, tudo bem. Eu vou passar cola take bold em quatro carreirinhas. Uma, duas. Ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Do lado do velcro aqui, ó. Vou passar aqui, ó. A cola take bold. Ó. Quatro carreirinhas. E aí, eu vou localizar aqui. Deixa eu só tirar esse aqui daqui. Assim, ó. E vou colar aqui, ó. Assim. Entendeu? Os pontos estão retos com essa... Com essa quina aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó. Colei aqui. Tá? E agora, eu vou colar esse aqui, ó. Esse... Essa partezinha espinhosa. Eu vou pegar aqui com a pinça, né? Vou passar a cola take bond, igual... Igual eu fiz no outro. Passa aqui tudinho nele. E vou dar um pingo de cola de silicone. Mistureba de cola pra não soltar. Só um pingão, assim. Que ele... Na hora que você aperta, ele espalha. E aí, eu venho aqui nessa mesma direção aqui, ó. Tá vendo, ó? E vou colar ele assim. Ó. Do mesmo jeito. Colo e seguro. Ó. Tá coladinho. Entendeu? Então, aí, agora, ó. Você vai ver que vai ficar um pé direito e esquerdo. Eles estão colados nas posições diferentes. Então, é isso que vai diferenciar o pé direito e esquerdo. Então, toda receita que eu fiz essa aqui, essa vai servir o pé direito e o pé esquerdo. Tem muitas meninas que me perguntam, cadê o pé esquerdo, cadê o pé direito? É assim, meninas. Às vezes, o corpinho é o mesmo. O que vai diferenciar do que é pé direito e pé esquerdo é o acessório que você vai pôr. Tá? Então, esses emblemazinho aqui da Karina, tem muita gente que me pergunta com o que que eu colo eles, né? Eles são termos colantes, mas eu prefiro colar com a cola take bond, tá? Então, eu pego uma pinça aí, pego a pinça, passo a cola take bond, todinho ele, espalho bem neles, tá? Pra não ficar nenhuma bordinha sem passar a cola take bond. E vou colar aqui, ó. Já colei do outro lado. Vou colar aqui na bordinha aqui, tá? É igual eu falei. Daí, eu apoio numa alguma coisa reta pra me auxiliar na hora de tá colando. E segura o tempo aí que é três, quatro, cinco, seis segundos, né? Segura bem aí pra colar. Prontinho, menina. Acho que colou. Agora a minha etiqueta. A minha etiqueta, eu não passo cola de take bond, porque eu já tentei e não deu certo. Então, eu passo cola de silicone. Então, eu passo bem assim, reforçado bem nas pontinhas, tá? Pra não descolar as pontinhas. Então, eu lambreco bem ela de cola de silicone. Utilizo a pinça também. E colo aqui, tá? Aí, depois que eu colo, eu vou apertando ela pra que a cola de silicone, né? Como eu sempre coloco um pouco generoso, se espalhe e cole toda a etiquetinha. Por isso que eu passo bem na pontinha. Tanto é que a hora que você vai apertando assim, você sente que a cola sai um pouco, tá? Então, é assim que eu colo a minha etiquetinha de cetim. Então, agora já tá aqui coladinha. Posso já pregar o velcro aqui. E ajeitar. E aí, está pronto o nosso tênisinho. Um modelinho unissexy. Facinho de fazer. Olhando assim, parece que é mega difícil. Na verdade, não é. Não juve livre pela capa. Pela capa. E aqui está esse maravilhoso sapatinho lindo, gente. Olha que graça. Que ele ficou. Facinho de fazer. Viu, meninas? Então, é isso, meninas. Que eu vim mostrar pra vocês hoje. Se vocês fizerem esse tênisinho lindo, eu quero ver. Posta lá no meu grupo do Facebook. Lá tem como vocês postarem foto, né? Pra mim tá olhando. Grupo do Facebook é o mesmo nome do canal. Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Mas se você estiver postando aí no seu Instagram e quer que eu veja, né? Pode estar marcando o perfil aqui do canal. É arroba canal.yarinha.y.nascimento ou usando a minha hashtag no meio das hashtags. Hashtag Yarinha Nascimento. Yarinha com Y. Yarinha Nascimento. Tudo junto. Tá ok, meninas? Se vocês gostaram desse modelinho, deixa aí no comentário que eu gosto de saber também, tá? Beijos. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.